Esse vídeo vai ser mais do que uma homenagem, vai ser o vídeo, exatamente o vídeo que o José Maria Barbosa gostaria que a gente gravasse, você vai entender porquê. Fala galera, Ricardo Giglio aqui, pra mais uma reflexão fora da caixa aqui de Feliz Sábado. Não tão feliz porque perdemos uma pessoa muito significativa, simbólica, especial. O adjetivo que você conseguir encontrar aí vai caber pra José Maria Barbosa. Um pastor que ficou marcado por várias razões. E ó, esse vídeo aqui não vai ser um vídeo biográfico, tá? Tem aqui no link pra você clicar uma reportagem onde fala todos os feitos do pastor, porque ele é tão importante pra gente. Então nesse vídeo eu não vou me demorar tanto contando a história dele, porque várias pessoas já fizeram isso. Eu quero usar esse espaço aqui, como eu falei, pra fazer um vídeo que ele gostaria que a gente fizesse. Destacando o aprendizado que fica. O título desse vídeo não tinha como ser outro, é legado. Mas só pra contextualizar, caso você tenha caído de paraquedas, Zé Maria, pastor Zé Maria, como ficou conhecido, ele foi muito importante, mas muito importante pra nossa história, principalmente porque participou do primeiro, né? Organizou o primeiro campuri de desbravadores aqui no Brasil, depois liderou o segundo campuri da divisão sul-americana aqui no Brasil também. Ele teve muitos anos à frente nesse ministério, ministério jovem, esteve em outros países. Mas eu quero destacar aqui quatro pontos da vida deste homem, que agora descansa tranquilamente, enfim, como o Paulo disse, né? Combati o bom combate. Esse pode se apropriar desse texto. Ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé e aos 84 anos agora descansa. Campando no cemitério, como o pastor Odossi costuma dizer, né? Está campando no cemitério não é motivo pra gente ficar mais triste, a não ser a saudade que fica, mas não há motivo de tanta tristeza, porque ele tinha certeza do campuri celestial. A gente fez um post no Instagram, o pessoal da Pramiarte comentou lá no post que ele tem a inscrição garantida pro campuri do céu. É isso aí, essa é a inscrição que importa, do céu. Então eu quero dizer quatro pontos aqui, rapidinho, que você pode aprender com o Zé Maria Barbosa. Primeira coisa é a paixão. Ele ficou famoso por isso, pela paixão que ele tinha pelos jovens. Ele tinha uma paixão absurda. E eu me identifico porque a gente ama isso aqui. Eu quero dizer pra você o seguinte, se você é desbravador e está liderando um clube, uma unidade, se você não tiver paixão, não tiver amor pelo desbravador, não adianta. Você pode ter técnica, pode decorar os manuais, pode ter todas as especialidades, líder, master, avançado, não importa. Se não tiver amor, paixão, não funciona. E isso vem de Deus, sabia? Eu sinto. Se você acha que ainda não tem esse sentimento, peça a Deus, porque Deus colocou o nosso coração aqui, na Carol e no meu. Eu não sei explicar pra você, gente. A gente sente um amor pelos desbravadores, uma paixão, parece que são nossos filhos, sabe? E isso motiva a gente a continuar. Então a primeira coisa pra você que está nessa liderança, está na diretoria do clube, tem que ter amor, tem que ter paixão. A segunda coisa que eu aprendo com o Zé Maria Barbosa é a consistência. Gente, foram muitos anos. 44 anos de ministério em várias áreas da igreja, muitos anos à frente do ministério jovem, desbravadores. Consistência. Tem muita gente que fica empolgado no começo do ano, depois desanima, ou fica um ano empolgado, depois já tem outras prioridades. Eu não gosto muito disso, gente. Tem que ter consistência. Eu quero que a minha vida seja marcada por isso. Essas quatro lições são pra mim, tá? Serão? São pra mim primeiro e eu estou dividindo com você. É como se estivesse gravando um vídeo pra mim aqui, pra eu guardar, pra eu assistir. Mas estou dividindo com você. Consistência. Eu quero ser lembrado por uma pessoa que teve consistência. Anos trabalhando, sempre motivado. Sempre. O amor de Cristo me motiva. Então eu estou sempre motivado. Como que eu vou desanimar do clube se o amor é de Cristo que me motiva? O amor de Cristo diminuiu por você, então você desmotivou? Gente, se realmente você fala um lema de boca cheia, o amor de Cristo que me motiva, não tem por que desmotivar do clube dos gravadores. Não tem. Percebe? Você entendeu isso daqui? Agora se a sua motivação estiver em outras coisas, campeonatos, um diretor que foi chato com você, ou o clube está desanimado, não tem dinheiro, aí pode ser um problema. Consistência. A consistência vai vir quando você entender o que te motiva. E o que te motiva tem que ser Jesus. O terceiro ponto, e tem um pouco a ver com o segundo de consistência, é a convicção. A gente só tem consistência, a gente só continua fazendo, fazendo e fazendo, todos os dias a mesma coisa, se eu tiver convicção do objetivo disso. O objetivo está aqui, salvar do pecado e guiar no serviço. Zé Maria Barbosa tinha convicção de que o chamado dele era para salvar jovens, salvar pessoas do pecado e guiá-las no serviço. Guiar, salvar e guiar. convicção. Você está convicto porque você está no clube? Você está convicto? Você entendeu por que você está no clube? A gente está aqui, gente, para salvar pessoas, para salvar desbravadores, especialmente aqueles meninos e meninas de 10 a 15 anos. A gente quer trazer propósito, significado para a vida deles, alegria, memórias, um monte de coisa. Se você não tem convicção, você não vai ter consistência, não vai ter paixão. As coisas se relacionam. E a última coisa que eu aprendi aqui, isso é muito aprendizado, mas o quarto ponto que eu queria deixar com vocês aqui é a consciência que o Zé Maria tinha de formar novas pessoas com os mesmos três atributos que eu falei agora. Que tenham paixão, que tenham convicção, que tenham consistência. Ele estava sempre preocupado em formar novos líderes, deixar um legado, que é a palavra. Isso eu tomei para mim, sabe? Eu preciso, eu, Ricardo, eu preciso ir para essa direção também. Eu preciso deixar um legado aqui, gente. Esse canal é para isso, é para ficar um legado depois, é para incentivar vocês, é para ajudar os clubes, é para a gente dividir, para a gente ter um momento nosso aqui de conversar. Mas acima de tudo, é para deixar algo. Ei, conselheiro, esbravador, diretoria, hoje, se você saísse do clube, o que ficaria? Se você se mudasse para uma cidade, o que ficaria? As pessoas iam sentir falta dos seus ensinamentos, do seu carinho, do seu amor. O que fica? Que ensinamento está ficando? Se você sair do seu clube hoje, diretor, ele cai imediatamente, ele vai enfraquecer? Ruim isso. Aprendi, estou tomando para a minha vida. Eu preciso formar novas pessoas. A gente não tem que ser insubstituível, não, gente. Não tem porque não existe. O clube é de Deus. Então a gente precisa sempre estar formando, treinando, ensinando. E aqui a gente tem uma paixão por isso. Uma paixão. É claro que eu não sei tudo. E a gente erra. Eu erro muito mais do que eu gostaria, gente. Sou diretor de clube e erro. Eu errei faz pouco tempo, poucas semanas atrás. A gente erra, vacila. Mas a questão é ter a consistência, levantar e continuar. Porque somos humanos. Só Cristo é perfeito. Mas a questão aqui é, estamos querendo deixar o quê para o clube? Estamos treinando pessoas? Seja uma inspiração para outras pessoas, uma luz menor, pequenininha, que leva para a grande luz, que é Deus, que é Jesus, Espírito Santo, a Bíblia. O nosso papel é levar as pessoas para a Bíblia, para que elas estudem, para que aprendam, para que tenham conteúdo, que tenham força. Assim estaremos levando o Evangelho a todo mundo, na nossa geração. Eu acredito, hein? Jesus volta, na nossa geração. Estou convicto. Por isso que eu continuo. Como eu disse, esse vídeo é uma singela homenagem a uma pessoa tão especial, que lutou tanto por essas cores, por esse símbolo, por essa bandeira que a gente carrega hoje. E agora, aguarda a coroa da justiça, que está reservada não só para ele, mas para todos que amam a vinda de Jesus. Feliz sábado, desbravador. Eu fico aqui, com essa mania de ser bebê. Tchau. Tchau.